O Fred Silveira está em Anápolis e conta pra gente. Fred, nem pistas ainda, nem sinal, rastro delas. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Carlos Magno. Boa noite também pra você que está em casa. Pois é, eu já começo essa participação nossa, inclusive pedindo atenção de quem mora na região de Goianápolis. A última informação é de que essas pessoas, a mulher e as duas crianças, foram vistas ali na região de Goianápolis. Então você de Goianápolis, se por ventura encontrar essa mulher com essas duas crianças, que entre em contato quanto antes com a polícia, com os bombeiros ou até mesmo com o nosso jornalismo. O capitão está aqui ao meu lado. Eu vou até abrir pra que a gente mostre aqui. Com a equipe e com os cães também que participaram hoje, começaram ontem, dessas buscas. Capitão, buscas que já foram suspensas hoje, mas que são retomadas amanhã, logo cedo. Boa noite. Boa noite. Exatamente. As buscas iniciaram ontem, baseado em informações de pessoas que viram, né? A dona Tasmânia com as crianças e alguns vestígios também no local que foram deixados, né? Resto de alimento, até parte do cabelo foi identificado também como sendo da senhora Tasmânia. Então a gente iniciou as buscas ontem com os cães nessa área. Hoje as buscas permaneceram também ali, né? Nessas imediações. E também baseado muito nos testemunhos que a gente tem colhido ao longo do caminho. Por fim, hoje à noite a gente teve uma informação bem relevante, onde essas pessoas foram avistadas por um senhor ali na região, já em direção à cidade de Goianápolis. É o que descarta boa parte dessa área que a gente já havia confirmado com os cães, que elas não estariam ali. Então as buscas, elas devem concentrar mais nesse sentido, em direção à cidade de Goianápolis, né? Na estrada, que vai desse ponto onde a gente realizou as buscas ontem e hoje. E também contando aí com o apoio dos populares e das pessoas que moram ali nas imediações. Olha, eu vou pedir licença para o capitão aqui, Fernanda e Magno, para a gente conversar com o pai dessas crianças que está aqui também. Ele que é ex-genro da dona Tasmânia, de 45 anos, que desapareceu com as meninas. O pai que está desesperado e pedindo a ajuda de todos para poder encontrar essas meninas, né? Porque, embora tenha uma convivência muito tranquila com a avó, que é a dona Tasmânia, você está preocupado com suas filhas sem saber o que aconteceu, né, Francisco? Boa noite. Boa noite, com certeza. Porque, como assim, a gente que é pai, a gente não mede os esforços para procurar. Então a gente pede encarecidamente a todo mundo que vê ou encontrar, entrar em contato com o pessoal da polícia, que já está empenhado nas buscas, ou mesmo com a gente, que é família. E também a gente aproveitando o espaço também, pediu a colaboração da Polícia Civil também para dar uma ajudada na gente, nas investigações, que ajuda bastante também. Como o poder deles de investigação é bem abrasivo, então, assim, o pessoal confia mais. Que a gente chegar, pedir informação, o povo não é todo mundo que passa essas informações. E eles, então, já fica mais, o pessoal que fornece as informações fica mais tranquilo. Olha, o pai está aqui, a mãe também, a gente percebe que ela está aqui ao lado, muito abalada naturalmente. Mas eu quero aproveitar esse restinho de tempo para falar para você que está em casa. Essas crianças e também a avó, elas se perderam na quarta-feira aqui no centro de Anápolis. Elas foram deixadas em um ponto. Depois, a mãe das crianças voltou, né, aliás, a madrasta para buscar as crianças. Elas apareceram com a avó. Imagens de câmeras de segurança registraram essas três pessoas. Só que desde quarta-feira eles não dão notícia. A avó está sem telefone e o pai e a família estão desesperados. Os bombeiros continuam trabalhando e a gente continua acompanhando essas buscas. Claro, para conseguir também ajudar a encontrar a dona Tasmânia e as duas meninas. Uma de 11 e outra de 6 anos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Fred. Obrigada, Fred.